Foi uma sensação de gratidão. Nessa altura nunca me tinha passado pela cabeça de ser capitão do futebol Clube do Porto. A única preocupação que tinha era de ser uma referência do clube. Já estava em busca desse golo há algum tempo e quando o consegui, a minha primeira preocupação foi agradecer. E acabei por me emocionar um bocado, foi um golo muito especial nesse momento.